E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clã desse mais um vídeo, mais um vídeo de Rádio Cora Game Pessoal que eu trago aqui pro canal dessa vez estou aqui de Kitnone Isso, estou de Kitnone, por que estou de Kitnone? Porque é um desafio dos meus inscritos, meus inscritos me desafiaram a jogar de Kitnone E basicamente, estou aqui para cumprir esse desafio Bom, deixa eu pegar aqui uns madeirazinhos aqui, provavelmente tem escrito atrás de mim, eu não sei se eu coloquei fake, mas enfim, deixa aí os caras aí Seguinte, se você tem um canal no Youtube e que você grava HG, obviamente, eu queria que você postasse um vídeo de Kitnone De quantos kills você consegue pegar de Kitnone Bom, vai ser o seguinte, o desafio vai ser o seguinte, e eu estou falando muito seguinte, vai ser o primeiro HG do dia No caso, esse é o primeiro HG do dia que eu estou jogando Se você morrer, ou se você ganhar, obviamente, vai ser bom, ou vai ser ruim se você morrer Deixa eu fazer aqui minhas sopas Aí, beleza, fiz as sopas Só esperar a invisibilidade acabar Bom, tem um, tem um, teria um ser aqui Tentando pegar Pegar coisa aqui Tem um cara aqui Ih, já pegaram o First Blood, não tem Não tem mais o que fazer não Ali, ó Boa O que que o cara estava olhando para cima, velho? Não entendi Vamos para o próximo cara aqui Aqui, os caras aqui, ó Eita, travou Ele é Lumberjack, não vai influenciar muito para o PVP Cadê os caras, é? Tem um esqueleto ali Lucky Matei Boa Deu o cara Eita, o cara está atrás de mim Ih, ele é o Fush Ele é Vicky Obrigado pelo peitoral aí Tem cara atrás? Não, não tem não Pensava que tinha Eu estou jogando de cheiras, pessoal Não sei se vocês curtem Mas eu sou também um pouco É... Como é que eu posso falar? Um pouco frescurento com cheiras Eu não jogo com qualquer cheira, tá ligado? Esse cheiro eu achei bonito Principalmente em noite também Bom, se vocês vão curtir com cheiras No próximo vídeo Eu posso estar tirando cheiras Eu não sei Mas coloque Hashtag com cheiras Ou hashtag sem cheiras Deixa eu ir para o próximo cara aqui Que os caras parecem que estão bem longe, velho Tem uma vaca ali Ali apontou para um time Ou um cara Não, é um não time não Ainda bem Nossa, os caras estão morrendo rápido, velho Ali Outro cara aqui É Grappler Esse aqui Nossa, como menos, fi Impossível, velho Eu só quero um PVP Que os caras sabem tomar sopa, pelo menos, né? Aí, esse aqui parece que... É, tá certo, cara Tá certo Droga esse aqui Ah, ali tem um cara ali Tem um time, inclusive, aqui Deixa eu focar em um aqui Ah, não, velho Ah, também eu acho que eu peguei, né? Eu peguei o cara já Deixa eu matar logo esse cara aqui Aproveitando que eu tô aqui Vem 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 Boa Tem um cara Ih, o cara tá fugindo, velho Vem, 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 cara Vem, cara, vem Ah, mano, cangara Apontou para outro cara É um time, eu acho Será, velho? É, é um time Acho que esse cara tá FK E aí, cara? Seu amigo morreu ali atrás, velho Pode pegar a sopa dele ali, velho Boa, velho Cadê os caras, velho? Imagina se for um artilis Às vezes eu tenho uma picareta ali, né? Pode ajudar essa picareta, velho Tá apontando para dois caras, velho Não sei se eles estão de time Ou se eles estão lutando Não dá pra saber O cara tá atrás Vem Vem, cara, vem, cara Luta comigo, luta Ah, o cara tá fugindo, velho Foge não, mano Morri, morri Matei Boa Ele tinha um iron É dessas porcaria aí Vamos lá pro próximo cara O negócio é encontrar full iron, velho Full iron sem minerar, velho Namorios, velho Tem que o cara aqui Mas eu não posso dar print, velho Os caras inventam, velho Mas ok, vai Ai, meu Deus O cara falou que é aniversário dele Mas tudo bem Vai, vai tirar print Não vou morrer se tirar print Mas tudo bem Mas tudo bem, vai Vai, tira, mano Tira o seu print Gol, 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 gol Pegou o PVP Ele só tem uma hot, então Nossa, que dano dele Tava muito alto, velho Bora, bora, bora Volta aqui, cara Volta aqui, cara Vamos pro outro cara Que o outro é kangaro E tá fugindo que nem bichona O kangaro tá atrás de mim Provavelmente Ó, o cara tá ali Ah, velho Não dá, velho Com o kangaro não dá, mano Matei Matei o kangaro A gente não enfrentou Nenhum foarão até agora Ih, esse cara tá fora Esse cara tá fora Ih, esse cara tá fora Puta merda Deu uma lagada Mas acho que é por causa do fish É, verdade Galera, como o cara é Achilles E tudo mais E ainda tá Full Iron, velho Full Iron, Full Iron, Full Iron Ele deixou fazer uma espada De madeira Pra, no caso Pra lutar pro PVP No caso, muito obrigado Aí é o Double Team Ah, ele foi mutado Coitadinho, velho Tá, enfim Vamos lá Ah não, velho Ah não, velho O cara não deixou não, né Mas enfim, pessoal 16 kills e de kit 9 Espero que vocês tenham gostado Quero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like O favorito Pra estar jogando na divulgação Beleza E é isso, pessoal Muito obrigado Até o próximo vídeo E falou